Ô vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um GTAzinho daquele gostoso pra nós, 30 pessoas na sessão, sim, tá lotada mais uma. O mapa hoje é um massivo Corkscrew, Corkscrew é um massivo normalmente, deve ser uma furadeira, acho que Corkscrew é furadeira, não é sempre esqueço o que Corkscrew significa, mas vamos procurar, vamos bugar o que significa Corkscrew agora, enquanto tá no loading do mapa, assim, só pra toda certeza. Eu sempre fico na dúvida se é furadeira, ou se é rosca, ou se é Corkscrew, vamos ver. Ó, Corkscrew é um saca-rolha, velho, é a corrida do saca-rolha, ó, aqui ó, dá até medo de mostrar Google, né, pra não ter pornografia. Ih, não vai dar pra ver por causa do que a webcam tá muito clara. Mas enfim, é um saca-rolha, já, ó, tem um saca-rolha aqui, dá pra ver, deixa eu ver se esse aqui vai dar pra ver, ó, é um saca-rolha, isso é um saca-rolha, tá? Tá achando a corrida do saca-rolha, que estranho, eu nunca pensei que era, enfim. É, daqui a pouco eu volto, quando a corrida, é, não, já começou, eu ia cortar, não deu, não deu, estamos prontos pra mais uma corridinha. Hoje eu tô no monitor certo, eu não tenho nem desculpa se tomar a NC, a NC é esse que não veio até agora, desde que eu voltei de viagem, né. Eu sempre tenho meus breaks da NC, assim, então, ah, porra, é, atualização, não tomei a NC na nova atualização, não, 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 então, por enquanto eu não tomei a NC desde que eu voltei de Los Angeles, hein, vamos ver o que vai acontecer hoje. E aí você, para esse vídeo agora, pausa ele, pausa, vai nos comentários e digita ali, é, se eu tomei a NC nesse vídeo ou não, beleza? Ó, eu também não sei, tá aqui rolando, ó, tá travado, agora eu vou cortar porque deve bugar, mas enfim, enquanto isso, vai lá colocando nos comentários se eu tomei ou não a NC, beleza? O que você acha? Será? Ó, vou até torcer o bigode assim pra ficar mais confiável, ó, 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 ó. Opa, começou, haha, caralho, todo corte que eu ia fazer, o bagulho esperou eu dar uma enrolada e começou, e já, eu tô feliz, espero que vocês também, aliás, se você já gostou do fato de ter um GTA, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, ei, barulho, 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 e partiu. Ó, não começou o tempo a contar, não começou, não começou o tempo. Só para, só para, só frita, frita o pneu aqui, véi, só frita, galera. A real é essa, mano, quanto é merda assim, vamos fritar pneu, mano. Frita o pneu aqui, ó, uou, começou, partiu, partiu na arrancada, agora a corrida começou, realmente a gente vai se meter naquele corkscrew gigantesco, muito mais do que pode acontecer, senhores. Mas eu tô empolgado já, mas pois é, porque eu estou muito feliz de estar voltando com GTA, voltando com os videozinhos pra vocês, voltando com amor, com carinho, com atenção, com louvor. Olha esse jogo maravilhoso, que nos acompanha todo dia. Aliás, GTA aqui na minha enquete do que vocês querem ver, que ainda é o jogo que mais tem votos, né, incrível como vocês que amam GTA, são unidos, são uma galera muito zica mesmo, eu fico muito feliz. Mas de contas, é um jogo aí que já vai ter 3 anos no canal, e se vocês não enjoaram ainda, é porque realmente eu faço um conteúdo legal. Ou porque eu não tenho opção melhor, né, que também é complicado. Mas enfim, jovens, vamos que vamos, estamos a milhão aqui na corridinha e oitavo. De 26 corredores, né, óbvio que caiu uma galera, a gente colocou 30, mas caiu uma galera. A gente tá indo bem até, não tô indo tão mal não, velho, então eu tô indo na medida do possível, tá indo bem. Uou, quase perdi o controle, essa rampa aqui é foda, perdi o controle, não perdi, beleza, recuperamos. Cara, tem que subir aqui, eita porra, jovens. Corrida aí é frenética, é isso que nunca chegou no Cork's Crew ainda, hein. Daqui a pouco chega no Cork's Crew, aí o bagulho fica louco mesmo. Vamos se jogar nele, e mano, vamos fazer essa bagaça certa, né, velho. Eu quero acertar de Frist, quero sambar nas inimigas. Ai, aqui tem que fazer assim, oh my. Cadê? É aqui, o Cork's Crew. Caraca, por que eu tenho a impressão que eu já fiz esse mapa? Calma, parei aqui, beleza. Deixa eu ver se tá gravando essa bagaça, tá, ok. Agora é a hora, hein. Cara, eu tenho a impressão que eu já fiz essa porra. Eu tenho muita impressão que eu já fiz essa porra. Sério. Peguei uma velocidade e vamos. Partiu, partiu. Ele tem no Cork's Crew, ele tem no Cork's Crew. Eu tô todo torto, eu bati. Eu acho que eu já fiz essa porra, eu já fiz essa porra, cara. Cara, ele é muito louco, realmente, mas eu já fiz essa bagaça. Caralho, os caras arrumaram, eu acho. Mas eu já fiz, essa é a real. Essa é a real, jovens, eu estou repetindo. Bati finalmente, batife, testa as corridas, velho. Pois é, eu já joguei essa aqui. Mas cara, eu tô indo bem. Eu, eu, normalmente quando é essa eu até paro. Mas eu tô indo mó bem, velho. Tô indo mó bem, então eu vou continuar, na real. Cara, eu joguei essa corrida faz um tempo, viu? Mas se não me engano, eu joguei essa corrida com o Zigueira, velho. Faz tempo que eu gravei GTA com o Zigueira. Foi eu, o Zigueira, o Drizzy. Caralho, foi isso mesmo? Acho que foi isso mesmo, mano. Faz tempo, sabe? Porque sabe o que é engraçado? Eu filtro por data, né? No Social Club. E às vezes eu percebo que aparecem uns mapas nada a ver. Tipo, uns mapas com 300 mil likes e tal. Mas esse mapa aqui apareceu com mil likes, tá ligado? Que estranho, já. Mas o que importa é que estamos indo muito bem. E estamos aí não é muito bem, não. Tô na metade da pista. Mas é divertido, é um mapa legal, né, velho? É um mapa legal. A gente não pode negar que é um mapa legal. Mas tem a poucas curtidas aí. Tá valendo, jovens. Tá valendo. E lembrando, se você gostar, não esquece seu joinha e seu favorito. Pois é isso que me alegra. A continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Dá tchau, Patrife. Dá tchau do seu carro voador, jovens. Sétimo lugar, senhores. Vamos que vamos. Capricha, Patofi. Ó, e essa curva, hein? Me segura, parça. Agora aqui, ó. Ó o Drift. Ó o Need for Speed. É o Ana e Phil, não. Aliás, falando isso que é Need for Speed, eu tô com ele aqui. Eu vou gravar hoje. Vamos ver o feedback de vocês nessa bagaça aí. Eu sou o rei do Drift nessa porra, hein, mano. Tem que jogar a milhão. Pelo menos eu era, né? Eu não sei como é que tá a engine nova. Mas eu era bonzão o Drift no bagulho. Vamos ver se eu consigo voltar a milhão do Need for Speed. E as vezes tá numa reta muito bonita, que é a reta do Corkscrew. Aqui tem que passar meu porfa... Oh, garoto. Consegui, consegui, consegui. O brother me mandou Bruno Delícia. Bruno Delícia. Salve aí o Michel. O brother me mandou Bruno Delícia. Eu não faço ideia do que ele quis dizer com isso. Mas é isso aí, cara. Você tá falando? Eu super concordo. Peguei o checkpoint. Olha, quase já... Quase já patifei ali, meio que sem intenção, né? A patifagem quase me perseguiu. Mas vamos que vamos. Fazer o Corkscrew na terceira pessoa. Porque a gente é o bicho, eu bebo doido. Eu consegui fazer a primeira parte. Eu bati na segunda parede. O negócio me colocou. Me ajeitou. Me rodopiou. Me soltou. E aí, gente... Mano, eu acho que era muito parecida. Mano, não era essa, não. Eu lembro da gente cair num lugar diferente. Estamos sinalizando em oitavo lugar. Meio bosta, né? Meio bosta. Vamos passar aqui por cima pra ficar mais bonitinho assim, ó. Mais olhos furiosos. Ah, não, enfiou, não. Uou, biches. Cadê? Opa, quase perdi. Agora foi. É isso aí. Gostou do vídeo? Avalia. Deixa o seu joinha, seu favorito. Muito obrigado. Tchau, gente. Até aqui. Beijo na bunda de vocês. Tamo junto. Abraço. Fui.